Orestes, conta pra gente o que é Smart Grid. Assim como também integrar iluminação pública com leite, com controle de potência e também veículos elétricos que possam poupar energia, além de fornecer também energia na rede. E conta pra gente também um pouco sobre a experiência de Búzios, da cidade inteligente. Olha, Búzios está sendo uma experiência extremamente interessante. É um projeto P&D promocionado pela ANEL. ANEL é a sua agência reguladora de energia elétrica e, definitivamente, o apoio do governo é excepcional para este projeto. Lá em Búzios são 10 mil clientes. Estamos implementando várias tecnologias, atualizando as redes elétricas, tanto em automação de rede para melhora de qualidade. Já temos instalado medicão eletrônica inteligente. Vamos instalar em 10 mil clientes até o ano 2014, finalizado. Também temos já quatro veículos elétricos, chuveiros eficientes, que não usam fios elétricos, sino painelos solares para gerar sua própria energia. Eles pegam bomba, pegam água do lençol freático, alimentam uma bomba e essa bomba faz com que bombe a água de um tanque. E os banhistas podem sair do mar e tirar a sal do corpo via estes chuveiros eficientes. E qual a participação da população nesse processo de construção de uma cidade inteligente? Olha, nós temos feito uma parceria muito interessante com a rede de relacionamento interna que nós temos. Hemos já feito contacto com várias associações, por exemplo, te dou algumas, associação das posadas e hotéis, associação de propietários de aquataxes, associação de moradores. Há uma entidade, Chírculo, que também temos feito contacto. E estamos diseminando a cultura de uma cidade inteligente. Aproveitando disto, também te comento, hemos implementado um projeto social muito interessante que se chama Eco Ampla, onde qualquer cliente pode trocar lixo reciclável por crédito na conta de energia. É um projeto que está tendo bastante repercussão na população, produto de uma educação sustentável. E esse é um projeto pioneiro? E há outros previstos para serem plantados pelo Brasil? Bom, estes projetos, este primeiro na América Latina do Grupo Endesa, a Ampla, que está implementando um projeto, pertenece ao Grupo Endesa, Endesa pertenece ao Grupo Enel. E lá fora tem vários projetos, estamos tomando, obviamente, experiência deles. Aqui no Brasil tem também outros projetos que estão sendo implementados similares. E como é que está o andamento desse processo? É um processo longo, que foi iniciado agora? Em que pé está isso? Não, este projeto foi iniciado em novembro do ano 2011 e termina em novembro de 2014. São exatamente três anos do projeto. Já estamos a um 42% do avanço do projeto. Deve finalizar, como te falei, em novembro de 2014. E qual o impacto disso para a cidade? Obviamente, o impacto é bastante positivo. A qualidade de fornecimento de energia finalizado do projeto vai ser praticamente sem apagões, sem nenhum problema de qualidade técnica. vai estar com medidores inteligentes, onde os clientes podem já ter tarifação horária e, além disso, também podem gerar sua própria energia. E pode ser que esta energia, se sobra, inyectem na rede para ser compensada. Isso graças ao medidor inteligente que será instalado. Assim como também terá várias casas e posadas e hotéis com geração sustentável, solar e eólica. Durante a palestra, o senhor disse que a população também poderá fornecer energia, vendê-la, né, para as empresas, as companhias elétricas. Como é que isso funciona? Isso, isso, a regência reguladora NEL já regulamentou o que é geração distribuída, o seu conceito é geração distribuída. Neste conceito, os clientes podem gerar sua própria energia e o excedente podem inyectar na rede. Não é um crédito de energia em dinheiro, senão uma compensação de energia, que será feita porque no futuro vai ter tarifação horária, o cliente vai poder optar três tarifas durante um dia. Como é que funciona essa tarifação por horários? Claro, vai ter três tarifas horárias, uma tarifa nocturna, uma tarifa média nocturna, não sei se dá para entender, média nocturna, e outra tarifa durante todo o dia. Me explica mais claro. Vai haver uma tarifa entre 7 e 9 da noite, tarifa mais cara, outra tarifa que é de 6 a 7, mais 9 a 10 da noite, e a terceira tarifa seria todo o resto do dia. A tarifa, obviamente, mais cara vai ser a tarifa nocturna entre 7 e 9. Você, para ter uma redução em seu custo de energia, obviamente terá que modificar seus consumos. Por exemplo, passar roupa não poderia passar de noite porque a tarifa é mais cara. Assim como também você pode gerar sua própria energia, almacená-la e inyectá-la na rede de parte de noite, ou você consumir sua energia de parte de noite. Isso é uma medida exclusiva para esse projeto em busos ou não? É uma previsão nacional? Não, é uma previsão nacional. O que acontece é que em busos estamos montando os protótipos para dimensionar a rede, porque a rede tem que estar diseñada e preparada para este margarito.